Olá a todos e bem-vindos aqui a mais um vídeo acerca dos jogos que acabei durante a semana e mais uma vez foram cumpridas as previsões e acabei os dois jogos que tinha pensado. O que é um grande feito uma vez que durante o fim de semana passado não joguei, joguei zero, zero mesmo. Bom, então, começando pelo primeiro, que são duas boas surpresas estes jogos. Para começar, temos aqui o Wario Land The Shake Dimension, portanto para a Wii. Eu tenho a ideia, eu sempre tive curiosidade neste jogo, este jogo já se viu naquela curva bem descendente da Wii. Não sei se não terá sido um dos últimos ou mesmo o último jogo da Nintendo para a Wii. Este jogo é de 2008, até tinha a ideia que era mais tarde, mas aqui de 2008 não tenho a certeza. Mas pronto, então este aqui é um jogo em 2D ao estilo Wario. Não é bem estilo Mario, é ligeiramente diferente. E este jogo foi uma agradável surpresa. Eu já tinha a ideia que era um bom jogo, mas eu gostei muito de jogar este jogo. Portanto, se pensar em jogos 2D de plataformas, este é mesmo 2D, 2D, mas com umas animações e uma arte mesmo espetacular. Grande parte das mecânicas envolvem o sensor de movimento da Wii, mas é daqueles jogos que não é muito aborrecido usá-los e até é bastante interessante. Os níveis são muito variados, tem lá muitos mundos. Os bosses são engraçados e é muito fixe. Uma coisa interessante do jogo é que os níveis não são muito compridos. O jogo envolve nós explorarmos bem os níveis para apanhar os tesouros, para termos dinheiro para comprarmos os mapas dos próximos mundos. Então, em algumas situações, se não explorarmos bem os níveis, teremos de repeti-los. Depois de derrotarmos o boss e comprarmos o próximo mundo, temos de repetir. Mas é sempre interessante porque os níveis são curtos, as coisas estão bem escondidas. É engraçado apanhá-las e depois o que é mais fixe neste jogo é que, quando chegamos ao fim do nível, nós libertamos lá um mochinho e depois temos um tempo limite para regressar até o início do nível, normalmente por um caminho ligeiramente diferente daquilo que fizemos até chegar a esse ponto. E o que é engraçado é que o checkpoint só existe mesmo no final do nível. Ou seja, o checkpoint é o meio do nível, é o fim do nível. E então, se aquilo achamos que não está a correr bem, podemos fazer retry e recomeçar o caminho de volta para apanhar mais tesouros. Portanto, é muito fixe este jogo. É muito engraçado. Tem uma introdução estilo anime e é muito fixe, é muito fixe. Eu recomendo este jogo. Se tem uma Wii e encontrarem este jogo, sejam fãs de Mario ou não, comprem-no. Porque isto não é um jogo típico de Mario e é muito engraçado. Ok, e depois? Mais outra surpresa. Eu não estou a dizer surpresa porque não sabia nada sobre os jogos e acabaram por ser bons. Eu já sabia que os jogos eram bons, mas depois eles revelaram-se muito, muito bons. Então, este aqui é o South Park La Vara de la Verdad. É o Stick of Truth. Epá, eu tenho que dizer que este jogo é estrondoso. Isto é de 2014. Jogo de 2014 para a Playstation 3, também há para a Xbox. Deve estar para aí a chegar outro jogo do South Park, que eu, propositadamente, não procuro nada sobre os jogos para ser tudo surpresa. Nem tenho a certeza se o novo será RPG como este, mas deve ser. Portanto, este aqui é um RPG. E, na verdade, é um RPG bastante simples. O combate é super simples. Se nós quisermos, eu acho que nós conseguimos chegar ao fim do jogo, se calhar, sem morrer uma única vez nos combates. Eu só morria e eu fiz umas gravações, fiz duas transmissões live e deixei uma pública para verem como é que é, se tiverem curiosidade. E, a não ser naquelas situações em que eu sou demasiado preguiçoso para curar os personagens durante os turnos em que eles levam porrada, eu acho que conseguia chegar àquilo sem nunca perder. Porque, facilmente, nós descobrimos truques que, pá, literalmente dão cabo dos outros e, em conjunto com o equipamento, acabam por não lhes dar muitas hipóteses. E, então, porquê que um RPG com um combate super simples é interessante? Para já, o combate acaba por ser interessante porque o combate implica que a gente, em determinadas alturas, pressiona uma tecla para atacar com mais força ou para tentar defender parte do dano. E isso mantém-nos sempre alerta durante o combate. Os golpes são... e as armas são bastante originais. Por exemplo, a magia neste jogo, isto é tipo... Começou-se eles a brincar de tipo Senhor dos Anéis, uma coisa assim do género. E a magia são peidos. Dito assim, parece que não tem tanta piada, mas no jogo tem. O que é que o jogo tem mais de interesse? É que o jogo funciona mesmo como se fosse um episódio. É como se estivéssemos a ver um episódio. Se alguém não estivesse a ver... Se alguém for ao YouTube ver um gameplay, pode partir do princípio que aquilo é um episódio. Tirando a parte dos combates que se nota que aquilo há ali qualquer coisa de jogo. A história é super interessante, super fixe. Há montes de piadas, montes de coisas engraçadas. As sidequests, ao contrário dos jogos habituais em que nós... Pelo menos eu, eu só costumo fazer sidequests quando eu sinto que não sou poderoso o suficiente para fazer as main quests e então vou às sidequests. Aqui não. Aqui vou falando com as pessoas. Elas pedem-me coisas... Epá, e eu tenho a tendência de lá ir do género. Há lá um padre na Câmara Municipal e diz... Ah, devias encontrar Jesus. Ok, eu vou encontrar Jesus. E eu fui à procura de Jesus. E eu encontrei Jesus. Duas vezes. Há situações que são super engraçadas e super fortes e que foram... E que na versão europeia não as podemos ver. Aparece lá assim uma bandeira da União Europeia. Assim como um gajo a pensar comigo e a Angela a pensar. E depois tem o texto do que é que nós devíamos ter visto se não morássemos na União Europeia. Cenas que envolvem introduções de sondas anais metidas por extraterrestres no rabo de alguém. Cenas em que fazemos um aborto a um homem. E esse ainda não fui ver ao YouTube. Como é que eu devia ter visto. Mas cenas muito fortes. No entanto, outras cenas muito fortes acabaram por ficar... Não cortaram do género. Há uma altura que os inimigos são zumbis nazis. Há uma cena que transforma as pessoas em zumbis nazis. Pessoas, vacas, zumbis nazis. Cobras, zumbis nazis. Bactérias, zumbis nazis. Bebés gigantes, zumbis nazis. Abortos de bebés, zumbis nazis. E isto é estúpido, mas aquilo que tem é muito engraçado. Este jogo dá para fazer montes de spoilers para falar das partes engraçadas, mas... Eu recomendo este jogo. A toda a gente, mesmo que não sejam fãs de RPGs, vão gostar deste jogo porque... O combate é... O combate é simples. Os equipamentos que podemos trocar e ganhar habilidades não são assim tão essenciais para progredir. As armas, sim, são mais importantes. E pá, e... É muito fixe este jogo. Nem sei como é que deixam-me lançar um jogo destes. Porque há lá cenas muito, 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 muito fortes. Se são fãs de salto de parque, pá, garantido. Se não são fãs de salto de parque, joguem na mesma que vão ficar, de certeza. E pronto. Esta semana foram estes dois jogos. Não foi mal. Ah, e já agora. Este jogo também não é muito comprido. Eu devo ter chegado ao fim disto. Eu joguei três vezes a este jogo. Pá, e... O jogo deve ter demorado 10, 12 horas, acho eu. Nem controlei, mas o tempo passou muito prestes. Eu sei que joguei isto três vezes. E... Às vezes eu queria jogar uma hora. E acabava por jogar muito mais. Mas pronto. Da gravação deste, é muito perto do fim do jogo. É mesmo quase a sequência final. Só não subiu o último boss. Portanto, podem ver um bocado. E pronto. Esta semana foi isto. Na próxima semana, o que é que temos aqui na calha? Temos o Halo Reach para a Xbox 360. E temos o Call of Duty Black Ops 2 para a Wii U. Eu não gosto muito de FPS, mas... Pá. É o que está ali na calha. E pronto. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.